eu vou pegar a dona do game é vagabunda tem essa pessoa adicionada aqui no meu valor é vagabunda eu tenho ela adicionada não sei quem é ela é vagabunda é o vênix é o vênix é o vênix mentira que é o vênix é o vênix gente é vagabunda quem é ela antes tecnologia fatal gente seguinte bora jogar sério eu quero ganhar do vênix quem que é a tá venenosa e aí 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 o último jogador vivo gente a reis olhando para minha cara não entende nada a gente deixou fui meu bumbum eu tô tonta do teu lado todo mundo tirou na frente coitado aí meu deus Ai, pera, eu tô sempre no meio do negócio. Tem costa da base, gente. Matei o Vênix, galera! Igor, me ajuda, tem um cara aqui, Igor. É que a Raze tá aqui, eu dei uma bala nela. Entrou, 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 entrou. Ela entrou pulando, essa desgraçada. Peguei! Peguei uma vandal de graça. Ó o Vênix aqui, gente, atira, né? Tá babado aqui. Ai, ó. Ele avançou, né? Vou ver alguém correr. Não faço ideia. Eu tô com um pouco de medo. Ah, ele tá ali. Mas pode ter avançado no meio. Ô, caceta! Eu tô com um jogador vivo. Ai, eu tô com um jogador vivo. Ah, e essa... Essa todo mundo é muito chata. Gente, eu descobri quem é o forte lá. Ventos moderados e cantinhos fugir. Essa todo mundo aí, muito chata. O importante é matar o Vênix. Ah, tá. O Vênix vai achar que odeia ele na amiga. Te amo, amiga. Mas, né... Odeia! Mentira. Ela falou pra mim que não queira mais sentar assim. Agora, gente, qual que é o plano? A rei está feia. Eu sei. Eu posso paredar aqui o meio. Pode ser? Tem ele. Matei. Agora a gente ganhou esse round. O Vênix tá no B ainda. Boa. Aaaaaaaah! Ah, 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 ah. Tá na B ainda. Eu acho. Tá meio, tá meio. Um beijo! As maiores. Cuidado! Acho que avançou aqui no meio, aqui embaixo. Escuta uns barulhos ali no meio, não tenho certeza. Batei a Sage. Ai, tem aqui, tem aqui no metal. Alguém quebrou minha flecha de dentro. Ai, 52 da Viper. Boa, boa, boa. Meio. Spike no chão, B. Sai. E um no bomb. Boa. Espera. Desceu, Igor. A baiana tá no meio, tá no peito. Boa! Nossa, linda! Ela humilhou. Ai, vocês cantam tudo pra não subir nessa bosta. Oi! Tô puta! Tô passando! Ai, 72 dela. Espera a ult dela. Pegou no A. Boa! Mano, ninguém aparece aqui no meio. Que bizarro. Ah, vai aparecer eu vou morrer também. Entrei, ó. Entrou A? Tô um buia de porta. Acho que eu levei um choque. Levou mesmo. Tava na sua tela. Se vocês querem virar pra... É, vai lá pro... Viu que tu tá forte, viu? Viu que tu tá forte. Oitenta nele, né? Ele tava avançado já. Vai pro chão! Cuidado nas suas costas, amiga. Aqui! Boa! Amiga, você tem hoje? Boa! Boa pro chão! Ai que vagabundo. Vai, no chão comigo. Descura na cabeça dela. Boa! 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 Eu amo esse raso, é só de matar ela. Não, não, não. Não, cara, tem um Vênix ainda. Ai, verdade. Ai, veio o pau. Ai, tadinha, fez sanduíche. Deu um cheirinho no Vênix. Ui, ui, ui. Tem que sair do lado direito e Vênix do lado esquerdo. Pera, eu tô travada. Pera. Ai, que merda! Gente, nas costas, já tô do nome desgraçado. Tudo bem. Só passando. Toma essa. Cuidado. Encontrei. Spike no chão, B. Ai, que merda. Lá vai, fogo! Gasta um inimigo. Último jogador vivo. Sarrão. Ai, ela me deu na cabeça. Desgraçada. Ai, inferno. Ô, Edu. Te odeio, hein? Tá me matando de costas. Eu tô vendo. Ó, vai apertando nas suas costas. Ó, não! A Raze me viu. Magistrado. Pera aí, pô. Ué, não sei onde ela tá. Você não matará, meus aliados. Cuidado! Ai, foi mal! Eu joguei errado! Eu joguei errado, time! Localizando. Olha a casa. Toma essa! Na escada. Ai, 16 dela. Não tá me enxergando ali. Tá metido. Bom, eu vou tirar o carajo. Ai, eu não acredito, mano. Essa mina é muito cagada. Ai, meu Deus. Eu tenho que olhar pro mapa, pô. Caste a minha menina. Barbariza, vida! Barbariza! Ficha ela! Ficha ela! É, otária! Galera, socorro! Socorro! Cuidado! Ai, que inteligente que eu só pulei na útil, cara. Ai, meu Deus. Tô indo. Ai, ela entrou já. Tá pra cá, viu? Por aqui! Caraca, bicha virou rápido, né? Passou, passou. Já tá ali atrás. Olha, tá aí, vida? Ai, que susto, amiga! Eu quero, né? Eu tenho medo da res... Ai, ai, ai! Ali vara! Inimigo morto. Não me dá no caminho. Ai, gente, pelo amor de Deus. Mata essa desgraçada. Tô com ódio. Tomem mão daqui. Arrasou. Não me arrasou. Ai, tá aqui. Esse é o meu. Esse é o que disse que ele tinha. Esse é o meu. O que disse que ele tinha. Esse é o meu. Esse é o meu. Não é esse eu não. Só daqui. Troca. O que disse que ele era? Mais inferno. Vai embora. Aqui. Olha, ela tá ali no botão. Veio atrás. Recarregando. Tá plantando, né? Spike plantada. Morre? A race tá aqui em cima ainda. Cesta um inimigo. 81, né? Tá metal. Metal. Ela tá abrindo a porta. Vou direto aqui. Vai. Põe a cara aqui, Flo. Vida, vida. É! Gasta um inimigo. Correu pro meio! Spike no chão. Meio. Entra aí. E matar todos eles. Ih, vai ser aqui, hein? Botar os suaves na... Eu não sou a deusa da mata-pomb igual você. Que maluco. Que maluco. Vai ser aqui, vai ser aqui, vida Eu acho que a menina pode ter entrado no bomba E ela entrou e eu morri Spike no chão, B Ai, que mentira Spike plantada Nossa, que azar E da parede ainda A Neon deve ter pego minha alfa Vai ser por isso Tem aqui, vai ser aqui Que merda, eu tava digitando A menina vai entrar Já tá aqui já, todo mundo Chegando Não vai não, amor Boa, eu duro Bom, levei dois Os dois estavam no fundo Tá no fundo Ai, nossa Tem uma arma Pilei mais que uma Sem cargas Ai, então cancela Eu parei de xingar todo noob Tá junto todo noob A Raze é a única que não tá Bom, parei no momento Eu quero dizer que não vale nada o que eu falei Tudo bom Eu amo toda noob rainha Nunca errou A toda noob tá com vênix Nunca errou, apenas me deu bala na cabeça Mas é tudo bem também Faz parte do game É super isso Gente, eu quero saber essas pequenas coisas Reencontrei Raze Nail É ok Tem, tem É, vai ser aqui Nossa, tá tão todo mundo aqui parado esperando Ali Cuidado Ali Eles estavam aqui, eu vi Cuidado Nossa, pisamos galera Linda, Timão Tô vazando Tô indo, tô indo Tô indo 14,5 Raze Tem atrás, atrás, gente Atrás, galera Atrás, atrás, atrás Não tomo aqui Cuidado, cuidado Ai Ai, que desgraçada Eu achei que era atrás Na escada Ai, foi malo Eu passei a informação cagada Um inimigo devastado Tá nas costas de saia Essa desgraçada Linda, maravilhosa Um jogador vivo Eu tirei Sei que tem quatro Gente, que raiva dessa menina Sério Ih, tem aqui Não sei se vai ser aqui É, vai ser aqui Vai ser aqui Eu acho Ai, eu tô no meio Tem dois aqui Ai, droga A Raze tá no meio Essa desgraça Linda Droga, meio A Sage tá aqui Toma essa Viu, já, né? Nunca mais pede De jogar jogo Passou Como previsto Igor não erra Igual eu Terroga Tô indo aí, Igor Tô pelo meio Faz atenção Meio Ai, a Bahia Castelho e meio A Spack tá aqui Tá aqui Eita, tá lagando Primeiro tiro de AWP do dia Todo mundo erra Obrigada Eu só errei os quatro, né? Não, ele falou do meu É que eu morri logo depois Tô indo, Rita Obrigada pelo polo Matar na faca Ela tá indo pra... Pega na faca, pega na faca Ai, querida deus Tô contida aí Era ela implantada Aí você matou na faca Resta 30 segundos Vai, vai Vai na faca Vai na faca Spike plantada Ai, Igor foi na faca Sai ela, gente Sai ela, amiga Oh, medo Não é pra eu ter matado Foi mal Eu matei ela sem querer Ai, não deu pra matar Vitora, não Vitora Vitora, vitora Vitora, vitora Linda Ganhamos, é muito boa Gente, a Niel tá na faca Na minha live Oi, linda, tudo bom? Maravilhosa você Jogou perfeitamente bem Nunca errou Se o Espírito de Deus se move em mim Eu danço como o Rei Davi Se o Espírito de Deus se move em mim Eu danço como o Rei Davi Eu danço, eu danço Eu danço como o Rei Davi